Vale, vamos embora Vale, vamos embora A dança do robô chegou, chegou A dança do robô Bora, sim, bora, já tá meu pra cima, amor Alô, Valdeana, galera do Palma Três Bora, Marão Vai, vai Você que não sabe dançar Vão seguir de fora, quem vai começar Vão a dança nova que chegou no futuro Na sacra de quem tem o corpo É você e você mora Vão a dança nova que chegou no futuro Vão a dança que tem o corpo duro Chegou, chegou, a dança do robô Chegou, chegou, a dança do robô Vão a dança, bora, já tá meu pra cima, amor Alô, meu padrão, pretinho, vão Vão a dança do robô Vão a dança do robô